A Sueli é bordadeira e é durante a tarde e noite que ela costuma trabalhar. O problema é que há meses, quase todos os dias, falta energia no Jardim Imperial 1, em Trindade. E eu preciso da energia, porque se não tiver energia, eu não consigo bordar. Eu tenho que enfiar agulha, o buraco das pedraria é muito pequenininho, então assim, e atrasa meu serviço, eu tenho horário para entregar o meu serviço. Quem trabalha com vendas de bebidas ou alimentos está sempre tendo prejuízos. Perde meus tem em tudinho, vai perder meus tem em tudo. Aí eu pergunto aos meus clientes, tudinho não aparece para comprar nada, não se congelar tudinho no sorvete. Gelo derreca todos, cerveja quente, chega o cargo de alimentos como linguista, perder. Quem que vende linguista também perde por causa do falta de energia. Então é muito pejuízo. A Irene é moradora do bairro há quatro anos e, segundo ela, nem precisa chover para acabar a energia. As quedas acontecem principalmente na parte da tarde ou noite. Falta energia direto, sempre está faltando. Sem ter chuva, sem não ter chuva, fica dois, três dias, perde tudo na geladeira. A Milena é outra prejudicada com essa história de falta de energia aqui no Jardim Imperial 1, em Trindade. Mora ela e os três filhos sozinha e é a renda dela que cuida desses meninos. Então, para poder conseguir trabalhar e cuidar deles ao mesmo tempo, ela montou um salão, um pequeno salão em uma das salas da casa dela e atende as pessoas. E já aconteceu de estar atendendo o cliente e a energia acabar. É, igual ontem mesmo, eu estava atendendo o cliente e acabou. Só que ontem nem choveu. E a energia acabou e minha cliente teve que ir embora, porque demorou mais ou menos umas três horas para voltar. E antes de acabar tudo, já tinha acabado uns dez minutos. Acabou, mas aí voltou. Aí depois acabou tudo mesmo. E aí você fica naquela situação, né? Porque é o que você trabalha, que é a renda da sua casa. É, se eu trabalhar eu tenho, né? Se eu não trabalhar, eu não tenho. A classe pobre aqui precisa da energia. Se a gente não pagar nosso talão, eles vêm aqui e cortam. Aí quando você vai lá para religar, vem aquela taxa de religação. Eles não querem saber. Eles não chegam aqui e perguntam assim, você está empregada, você está desempregada? Não, eles querem saber que eles querem o dinheiro deles. Mas nós queremos pagar. Mas para nós pagar, a gente tem que trabalhar. E sem energia, a gente não trabalha.